Meu coração tá feliz E ser criança é meu lema Hoje é meu aniversário E o meu nome é Lorena Na escola eu sou eu Na TV eu vivo em cena Esse momento é só meu E o meu nome é Lorena Obrigada a vocês Aniversário é tão bom Mais um ano outra vez Vamos cantar esse som Tá tudo lindo Mais um ano bom que vem vindo Quero todo mundo sorrindo Vem cantar comigo outra vez Tá tudo lindo Mais um ano bom que vem vindo Quero todo mundo sorrindo Essa festa é só pra vocês Meu coração tá feliz E ser criança é meu lema Hoje é meu aniversário E o meu nome é Lorena Na escola eu sou eu Na TV eu vivo em cena Esse momento é só meu E o meu nome é Lorena E o meu nome é Lorena Obrigada a vocês Obrigada a vocês Aniversário é tão bom Mais um ano bom que vem vindo Mais um ano outra vez Vamos cantar esse som Tá tudo lindo Mais um ano bom que vem vindo Quero todo mundo sorrindo Vem cantar comigo outra vez Vem cantar comigo outra vez Tá tudo lindo Mais um ano bom que vem vindo Quero todo mundo sorrindo Essa festa é só pra vocês Tá tudo lindo Mais um ano bom que vem vindo Quero todo mundo sorrindo Vem cantar comigo outra vez Vem cantar comigo outra vez Tá tudo lindo Mais um ano bom que vem vindo Quero todo mundo sorrindo Essa festa é só pra vocês Vem cantar comigo outra vez Gente assim Vem cantar comigo outra vez Vem cantar comigo outra vez Vem cantar comigo outra vez O que é isso?